O pré-sal foi uma grande conquista do Brasil e do povo brasileiro. Ele nos propicia muita riqueza, só que essa riqueza é mal distribuída. Alguns estados e municípios recebem a maior parte. Nós precisamos distribuir esses royalties para todo o Brasil. Os royalties são uma taxa cobrada em cada barril de petróleo. Mas nós precisamos também lutar para que os royalties sejam utilizados para educação e para a saúde. Em 2014, eu aprovei o projeto que garante que 75% dos royalties sejam destinados à educação e 25% à saúde. Nós precisamos garantir que essa riqueza seja destinada às gerações futuras e a gente possa garantir educação e saúde para todos. O governo Bolsonaro quer acabar com essa lei. Nós não podemos deixar.